Olá pessoal, vamos a mais um vídeo? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho só para mostrar para vocês esse aqui ó, o Flamigerado Dinamo do Fusca, tá bom? Tá aí ó, esse Dinamo é usado em Kombi, Fusca, Brasília, tá? E depois que substituí-lo pelo alternador, tá? Então tá aqui, tô aqui com o Dinamo, tá? O rapaz pediu para testar para ele, eu já passei no teste aqui, já vi como é que tá? E agora eu vou estar mostrando para vocês como que tá esse Dinamo e como testá-lo, tá legal? Vou chegar mais perto aqui para mostrar para vocês os pontos, tá? Vamos testar ele então, hein? Ó pessoal, ele tem aqui um D-, tá? É marcado aqui ó, um D+, esse ponto aqui, e tem um DF nesse ponto aqui. Então são três pontos de fixação o Dinamo, tá legal? O regulador é esse modelo aqui ó, tá? Nós temos também lâmpada induzido, campo e bateria né? Tá aqui ó, lâmpada induzido, campo e bateria, mas aqui também tá marcado ó, aqui tá marcado D-, tá? Aqui ó, tá vendo? D-, aqui tem um D+, aqui tem um B+, bateria né? E aqui campo, certo? A lâmpada vai junto com esse aqui ó, com D+, tá? Então, é só um chicotinho com três fio que é ligado daqui, para cá. O terra, né? É aterramento mesmo né? Então fica três, três, tá resolvido aqui o regulador, tá bom? É, como isso aqui ó, tem essa ventoinha muito grande aqui ó, não cabe no meu teste, tá bom? E tem que pôr uma polia aqui também para testar, aí você roda, liga o fio, tudo. Mas eu tenho um jeito de testar que é diferente. Vou testar aqui para vocês ver como que eu faço. Vou mostrar para vocês como que ele tá aqui por dentro. Olha só, ele tá meio sujinho, tá bom? Aqui ó, lá né? O coletor tá bem escuro, tudo, mas ele tá bom. Tá com a escova grande, tudo. E o rapaz pediu só para testar mesmo né? Que ele tá na dúvida. Eu vou testar. Esse dínamo aqui, ele gera 14 volts, 25 amperes só, tá? É um dínamo que carrega 25 amperes. Então tá aqui ó. Vamos testar? É agora, hein? Para testar eu põe na morsa. Vou pegar aqui um cabo de bateria, ó. Deixa eu pegar aqui também uma chave de fenda. É isso aqui que eu vou usar para testar. Chave de fenda, cabo de bateria, ó. Se eu colocar nesse ponto aqui ó, vamos ver o que acontece. Vou pôr a bateria aqui, tá? A bancada tá negativa, né? Tá aterrada. Então vamos aqui ó. Coloco aqui, ele roda fraquinho, sentido horário. Agora eu vou colocar do lado de cá, vamos ver ó. Ele dá uma faixa maior, ele ameaça partir, tá vendo? Mas não parte. Aí é só eu pegar aqui ó, colocar aqui o positivo aqui no caso, e aterrar esse parafuso aqui ó. Tirei o terra, ó. Ele continua rodando agora, mas caiu pouca rotação. Coloco novamente ó, pra aumentar, quer ver? Tirei, parou de rodar. Então é isso aí pessoal. Rodou, tá bom. Esse é o segredo. Rodou, tá bom. Vou colocar aqui novamente ó. Vamos ver aqui ó. Coloquei aqui ó, ele roda pra cá ó. Provavelmente se eu aterrar esse ponto de cá, ele vai brecar. Deixa eu ver se vai brecar. Ó, brecou, tá vendo? Tirei ó, continuou. Ó, tá pegando rotação. Ó, coloquei. Ele breca. Tirei, ele roda rápido. Já no lado de cá é o contrário. Eu coloco aqui ó. Ele roda fraquinho. Quando eu coloco aqui, ele vai aumentar a rotação. Tirei, cai a rotação. Tá bom pessoal? Então é só isso. Só assim que a gente testa o dínamo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. É um vídeo bem rápido, bem simples. Não vou desmontar isso aqui, que tá carregando né. E não vou mexer com isso aqui não. É só pra testar mesmo. Como é raro aparecer isso aqui pra gente fazer, eu resolvi mostrar pra vocês o teste. Tá legal? Bom pessoal, então mais uma dica pra vocês. Dínamo do Kombi, Fusca e Brasília. Dos antigos, hein? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, hein?